Na verdade, aquela história de que quando aconteceu aquele confronto entre Santos e Grêmio pela Libertadores de 2007, parece que teve uma emboscada da torcida do Grêmio lá no Rio Grande do Sul e aí que você no programa teria... Cara, eu vi uma história que você teria incitado. Não, não era mais... Eu sei essa história, mas não era mais eu. Porque o que aconteceu? Quando acabou o programa, muita gente tentava fazer a mesma coisa e teve... Eu não me... Realmente não lembro do nome. Foi até um cara que foi candidato a deputado depois. Ele comprou o horário logo depois. E ele tentou pegar carona, né? Então ele fez lá o programa e nessa época ele xingou os gaúchos. Eu não me lembro... Eu não me lembro exatamente... Eu sei que o programa saiu do ar aí, parece. Mas não era mais eu. Parece que a própria rádio depois tirou o programa do ar. Eu não sei detalhes. Porque... E não era mais eu. Isso eu jamais faria, né? Xingar um povo, xingar outros... É loucura. É, isso não se pode fazer. Porque você não pode generalizar. E primeiro não... Na verdade, muita gente me cobra isso, né? Que eu às vezes sou ríspido com os ouvintes ou com os seguidores do Twitter. Mas o problema é que eu respondo. Eu nunca xingo ninguém. Mas se o cara xinga você, pô, também você... Ser xingado do nada é difícil, né? Então, um cara que nem te conhece, fala da sua família, fala da sua... Ou mente, fala uma coisa que você não falou. Isso me deixa doente. O cara... Porque o que eu falo já é pesado. Eu já tenho que carregar um mundo nas costas por coisas que eu falo. Ainda você ser obrigado a justificar coisas que você não falou? Aí é. Então, nesse caso, não fui eu. Não era mais eu. mas aconteceu. Agora eu não posso dar detalhes porque eu não tava mais. Eu soube por outras pessoas e soube que tiraram o programa do ar por causa disso. Mas, no caso nosso, eu quis parar com o programa porque a gente não tinha mais dinheiro. Aí nós pagamos o último mês, graças a Deus, não ficamos devendo nada pra ninguém, nem pros repórteres, tanto é que são meus amigos até hoje. Mas aí a gente esgotou. Não temos mais dinheiro. Mas foi uma experiência bacana. Não temos mais dinheiro. E aí